Hoje eu vou falar para vocês de um produto que é justamente dessa maravilhosa linha nossa chamada Nutrilite responsável pela produção, fabricação dos nossos suplementos alimentares, né? Então assim, eu sempre gosto de trazer essas imagens, toda vez que eu falo de Nutrilite eu não consigo controlar e sempre coloco essas imagens aqui, algumas pessoas já viram, né? Mas tem gente nova e eu acho que é legal a gente reforçar essa boa imagem que a Nutrilite nos traz porque afinal de contas ela é a única empresa nesse ramo que semeia, planta, cultiva, colhe, processa todas as frutas, verduras e todos os ingredientes, né? Vamos dizer assim, que ela carrega nos suplementos que por sinal são justamente a matéria-prima que ela tem, né? Ela colhe de lá a matéria-prima que ela vai utilizar, sem usar agrotóxicos, herbicida, pesticida, enfim é uma linha muito, muito diferenciada de tudo que a gente vê por aí no mercado tradicional À direita nós temos quatro fazendas onde ela faz justamente isso que eu falei, né? A plantação, à esquerda a gente tem o Instituto de Saúde Ideal, né? Que é lá na Califórnia, onde ela tem os pesquisadores e muita coisa envolvida Mas, assim, não dá para deixar de falar que uma das fazendas, né? É aqui no Brasil e o Bajara no Ceará Bom, apesar da nossa linha de, da nossa fazenda Nutrilite produzir praticamente tudo Tem um local onde ela tira a sua matéria-prima que não é lá E aí, o que que acontece? Os pesquisadores, eles, os cientistas, eles buscaram trazer alguma coisa que fosse similar Já que na fazenda, né? Assim, nem tudo dá para produzir, né? E esse produto que eu vou falar adiante, por exemplo Seria impossível tirar da fazenda, de qualquer fazenda Então, o que que eles fizeram? Para ter um ingrediente, uns ingredientes mais, de qualidade mesmo Que tivesse mais coerência, congruência com o que ela faz Porque tudo da Emo e da Nutrilite é coisa que vem de ingredientes botânicos, né? E que o corpo tem uma biodisponibilidade, como eles dizem, né? Maior, quer dizer, uma aceitação, uma assimilação melhor Aí eles foram lá na Islândia buscar esse material Bom, então, antes de falar desse produto Eu também gosto de lembrar Por que que a gente precisa de ingerir suplementos alimentares? Na verdade, são várias razões Mas só para a gente resumir A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde Ela diz que 75% da população não tem uma boa nutrição Está com carência nutricional Isso nos faz pensar, então, que nós precisamos de nos suplementar Isso é importante a gente falar, pessoal Porque muita gente ainda não conhece lá fora a necessidade A gente sabe que não é a maioria da população que consome suplementos Então, daí a importância da gente explicar E às vezes até com mais detalhes Por que que a gente precisa suplementar E por que procurar uma linha tão boa como a Nutrilite Bom, então, o produto que eu vou trazer aqui hoje para vocês É o Cal Magde Advanced Que é um suplemento fantástico, né? A gente ouve muito falar em cálcio Mas esse é meio diferenciado E por quê? Afinal de contas, são três produtos em um só Como eu falei, calcio, magnésio e vitamina D Cal Magde Então, assim, ele é um suplemento Que vem justamente daquela região, né? Da Islândia Que tem origem nas algas marinhas Que tem uma qualidade muito superior A qualquer coisa, né? Que a gente vê que não seja lá E, então, elas são calcificadas Um calcio diferenciado Que tem magnésio, vitamina D, zinco e manganês Então, essa fusão é que faz toda a diferença Porque, assim, não adianta ter só o cálcio E não ter alguns ingredientes que vão facilitar O transporte e o depósito desses nutrientes, né? Desse cálcio nos locais certos Então, a vitamina O magnésio, por exemplo Ele se incumbe de distribuir O cálcio no organismo E a vitamina D, ela vai Colocar nos locais e na quantidade certa A grosso modo é isso, certo? O magnésio e o manganês, então Então, o cálcio é importante Para a manutenção dos ossos e dentes Cálcio e vitamina D Manutenção, fortalecimento, né? Porque se a gente não está com a quantidade ideal Vai dar problema Ossos fracos Com facilidade a quebrar Até a osteoporose, né? Principalmente com a idade E o manganês O magnésio e o manganês Eles auxiliam também na formação de ossos No metabolismo energético A vitamina D, então Auxilia na manutenção dos níveis Como eu falei de cálcio no sangue também Nos ossos e no sangue, né? E nós temos também o zinco Que auxilia na visão, distribuição E contribui para a manutenção do cabelo, pele e unhas Aqui à esquerda Vocês podem observar, então Que tem Hoje eu vou fazer igual a Max Não De trazer ao vivo e a cores E em cores, né? Esse suplemento que vocês estão ouvindo aí Aqui tem um tabletezinho Fácil de ingerir Branquinho E aqui embaixo tem justamente Essa fusão de nutrientes Então, gente Esse suplemento Não dá para ficar sem Para a criança Que está desenvolvendo Se ela tiver com carência Não gosta de outras fontes, né? De onde a gente acha o caos É muito recomendável Esse suplemento E também para gestante Que está na formação do feto, né? Que tem essa necessidade E adultos Principalmente os idosos, né? Que tem muita facilidade De ter perda óssea Agora vamos lá Como que a gente obtém Lucro com este produto? Bom Tem outro detalhe do caos Que eu acho importante É que ele é muito importante Ele é extremamente importante Na contração muscular A gente pensa só nos ossos, né? Mas ele tem um milhão de utilidades O caos Então, vale a pena lembrar Que ele sozinho Ele não vai fazer Trazer o benefício Que a gente precisa Por isso que esse suplemento É tão especial Ele tem os três ingredientes Necessários Para a gente ter Uma boa suplementação Então, vamos lá Falando, Lu O preço Nós temos, então Um produto Que nós estamos no negócio, né, gente? Então, temos que pensar Que daqui nós podemos Também, além de levar A qualidade para as pessoas Fazer com que o nosso negócio Funcione melhor Então, vamos dar um exemplo De como que a gente pode Obter lucro E crescer também Aqui nós temos o preço Para nós Que é 111,30 A pontuação E o preço de catálogo Vamos ver adiante O que significa isso Vamos imaginar Que nós tenhamos feito A comercialização De dez Unidades Desse produto Isso significa Que nós teremos Uma pontuação De 164 pontos E Com essas dez Unidades Nós vamos ter um lucro De 480 reais Só de revenda Então, vamos lá Vendendo dez Frascos Dez suplementos O que que acontece? São duas consequências Importantes Primeiro É que Nós vamos fazer Como eu falei 164 pontos Mais o lucro E esses pontos Vão implicar Numa Como se diz A gente vai estar apto Para ganhar Os bônus da EMA Não importa Qual nível De Nível de qualificação A gente tenha No negócio Nós precisamos Fazer Uma pontuação Pessoal De 150 pontos Aqui no caso Então, está até sobrando 14 pontinhos Então, o primeiro nível De Na tabela de bônus É o 3% Certo? E Esse nível Ele É Implica em 300 pontos Porém, como a gente Já fez 150 pontos Pessoais Falta então 150 pontos Que a gente faz de grupo E com isso Obtém os 300 pontos Que é o 3% O primeiro nível É Essa bonificação Ela é em torno De 40 reais Pode ser mais um pouco No caso aqui A gente fez quase 15 pontos A mais É uma diferença pequena Mas É É Aproximadamente 40 reais Vamos imaginar Que É 150 pontos O lucro O lucro na revenda De 10 unidades Vai ser 480 reais Então Essa bonificação Gente, vocês olhando assim Pode achar que Não é tão Atraente Porém Isso é Só o primeiro passo Para a gente obter Ganhos maiores Ok? Então A Emo Agora Nos últimos tempos Ela lançou um programa De incentivo Bem legal Que chama Estrutura bronze E essa estrutura bronze Ela é uma coisa Assim Muito interessante Principalmente Que para quem está iniciando São três estruturas Na verdade É o mini bronze Bronze inicial E o bronze consultor Então O mini bronze Que é para quem está chegando Porque quem já atingiu Certos níveis Não pode Não está apto mais Já tem que Galgar outros passos Então Para quem chega Olha só Como que é interessante Para ser mini bronze Precisa de ser Um 6% Que é o segundo nível Da tabela de bônus Mas olha só Ninguém precisa sair Vendendo cada vez mais Para ter esses ganhos Imagina Que a pessoa Fez 150 pontos pessoais E Convidou Que essa que é a essência Do negócio Convidou três pessoas Digamos que ela convidou mais Mas três pessoas Aceitadas Então A gente chama de pernas E vamos imaginar Que cada uma delas Fez 150 pontos Isso vai dar Uma movimentação De 600 pontos Isso gera Um bônus De mais ou menos 80 reais Só de bônus Mais o lucro Na revenda De 10 unidades Mais 480 reais Que a pessoa ganha Mais um bônus De incentivo Mini bronze 300 reais Sim Por quê? Para essa estrutura aí De três pessoas Fazendo 150 pontos Que soma Com você Mais 150 Uns 600 pontos A EMI dá 300 pontos De gorjeta De incentivo Não é gorjeta Não, é de incentivo E olha só Então assim Com essa estrutura Mais o lucro A pessoa fatura 860 reais Eu penso Que essa É uma boa É um excelente Programa de incentivo E é uma ótima oportunidade Para a pessoa Falar mais Sobre esse produto E claro Tem outros Que dá para fazer Essa estrutura Mas o CalMag Gente É tudo de bom E ele é recomendado Por muitos médicos Então assim Não há dúvida Que o cálcio É essencial Para a nossa saúde E vamos Oferecer Para mais pessoas E é um excelente E é um excelente